Você gostaria de atuar com fisioterapia ou acupuntura veterinária? Sabem que temos cursos específicos para vocês. Nós temos os cursos extensivos só de fisioterapia, de um ano de duração, o curso de acupuntura, também de um ano de duração, e a nossa pós-graduação, que é a junção desses dois cursos. Curso muito completo, com dois anos, sendo 10 fins de semana 100% práticos, 7 palestrantes internacionais. Esse curso está imperdível. Se inscreva agora mesmo, acessando o nosso site e conheça os nossos cursos.